Meu nome é Annalice Fernandes, sou enfermeira e deputada estadual. Estou no meu quinto mandato, já fui presidente da Comissão de Saúde, vice-presidente da Assembleia, presidente interina e atualmente sou líder da bancada do PSDB. Quando me perguntam por que eu quero ser deputada, eu respondo. Eu me sinto em uma missão. Eu acredito na política pública para melhorar a vida das pessoas. Eu acredito na democracia. Faço questão de sempre cumprir o meu mandato do começo ao fim. Eu me vejo na obrigação de representar uma região, de representar quem votou em mim e as causas que eu defendo. É nisso que eu acredito. Eu atuo para combater a violência contra a mulher e promover políticas públicas capazes de tecer uma rede de proteção. Defendo a valorização da enfermagem como uma profissão da maior importância para a saúde. Sou uma ativista da educação e do desenvolvimento regional. A minha candidatura representa o compromisso com as pessoas. Olhar nos olhos e dizer, você pode contar comigo. Você tem uma deputada. Manalista em verdades, nós vamos vencer.